Boa tarde a todos, estamos aqui em frente à unidade respiratória do COVID. Queremos passar para a população de Santana a situação real que se encontra no município neste momento. Hoje nós temos um número de 39 casos ativos, nós tínhamos 28 ontem, só hoje nós tivemos 11 casos e infelizmente os nossos pacientes estão agravando, a gente não consegue vaga nos hospitais de referência aqui da região. A dificuldade por uma vaga é muito grande, então a gente pede encarecidamente que a população tome mais cuidado. Fique em casa, use a máscara, faça o uso do alvo, faça nas maçanetas, qualquer coisa que puder para poder combater da forma que vocês puderem para a gente conter a situação que está no nosso município. E nós temos uma bomba para poder passar para vocês, que um dos nossos pacientes testados foi feito o isolamento genético e nós tivemos uma variante das mais potentes e mais letais, que é a B1-17 de origem do Reino Unido. Então, ela tem muito mais letalidade e maior transmissibilidade. Vocês não podem ver o caos que se abateu aqui hoje no nosso centro do Covid. Estamos todos ao extremo. O colapso infelizmente chegou em nosso município e região, porque já não se encontra mais vaga. E, conforme eu falei no outro vídeo, o decreto que vai ser baixado ainda hoje é urgente e urgentíssimo. E precisamos contar com a colaboração e compreensão de todos, porque, infelizmente, vai ser enterrado muito santanense. E não gostaríamos que isso acontecesse com ninguém de família nenhuma. Muito obrigado. Obrigado.